Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que o programa é de utilidade pública com muitas respostas aos questionamentos dos nossos telespectadores. Se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, trabalho, família, imobiliário, questões tributárias, mande a sua pergunta para nós, para o nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou para o nosso WhatsApp ddd51 985-946-773. E hoje vamos falar aqui sobre direito comercial, falar sobre imposto de renda. E quem está conosco aqui hoje é um especialista no tema, que é o Ivanira Guiar, mestre em economia, contador, fundador da Fortes Group. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Obrigado aos telespectadores que enviam as perguntas para nós. Vamos então fazer essa entrega hoje com as respostas aqui a todos que nos mandaram. Bom, então já vamos, estamos falando sobre, o professor de casa deve estar com muitas dúvidas aí sobre, se quer saber sobre as novidades do imposto de renda agora em 2024, que começou agora as declarações no dia 15 de março. Muito bem, então desde o último 15 de março nós já estamos aí com a possibilidade de entregarmos a declaração de ajuste anual do imposto de renda, o prestar contas para o leão, não é mesmo? Então este ano nós tivemos algumas mudanças na nossa declaração de imposto de renda, eu vejo que algumas bem positivas. Então vou trazer aqui para vocês algumas mudanças, né? Bom, primeiro já está consolidada a data de 15 de março a 31 de maio como período, né, para entregarmos a declaração de imposto de renda. Após pandemia, em que nós tivemos uma postergação deste prazo aí lá para junho, depois maio, a Receita Federal então decidiu a partir de 15 de março a 31 de maio, daqui para frente será o prazo para entrega. Então 78 dias, que é bem positivo também, temos mais tempo, mas não deixem para os últimos dias, porque pode dar problema. Esse prazo é muito bom, é muito bom, um pouco mais, né? Se a pessoa não pode deixar para depois, né? Deve declarar aquela horreira no final do prazo. Exatamente, até ainda mais para quem utiliza aí os serviços de profissionais para ajudar com a entrega da declaração, nos últimos dias dá um, pode dar algum atraso. Bom, então as mudanças que nós tivemos, a primeira delas, eu vou pedir licença para olhar aqui, que são os números quebradinhos, tá bom? Em função da lei 14.754 de 2023, que é a lei das trusts, que ela também torna obrigatória a entrega da declaração para quem tem, então, investimentos no exterior. A partir deste ano, por conta também da atualização da tabela do imposto de renda e aumento do salário mínimo nacional lá em maio do ano passado, está obrigado, então, entregar a declaração, mudou para R$ 30.639,90. Um outro item que teve mudança esse ano bem importante são os rendimentos isentos e não tributáveis. São rendimentos de poupança, doações recebidas, rendimentos bancários, aqueles com tributação exclusiva lá com aplicações financeiras, que era R$ 40.000 até 2023, base 22, esse ano passou para R$ 200.000. Uma mudança bem positiva, né? Que hoje quem, então, tem esse rendimento isento acima de R$ 200,00 tem que fazer a entrega da declaração. Outra mudança, por conta do aumento do salário mínimo, é na receita bruta da atividade rural, que passou para R$ 153.199,50, para, então, aqueles produtores rurais que tiveram este rendimento ao longo do ano. E a outra mudança que eu também considero muito importante foi para quem possui posse ou propriedade, né? Tem posse ou propriedade de bens que era R$ 300.000,00 passou para R$ 800.000,00. Então, essa mudança, que antes quem tinha um apartamento, um imóvel, mesmo que não tivesse renda tributável, só pelo fato de ter R$ 300.000,00 antigamente, antigamente até o ano passado, era R$ 300.000,00. Este ano mudou para R$ 800.000,00. Acredito que seja uma mudança bem considerável. Com isso, a receita diz que 4 milhões de declarantes estão desobrigados. Então, menos 4 milhões de pessoas terão que entregar por conta dessas mudanças. Estima-se que 43 milhões de pessoas têm que fazer a entrega da declaração neste ano. Ainda é bastante gente. Ainda é bastante gente. Então, assim, essas são as principais mudanças que a gente teve para a declaração de renda de 2023. Ainda voltou a possibilidade de dedução das doações para o PRONAM, PRONAM e para o desporto. Então, 1% que ano passado não estava incluído na declaração este ano, voltou. Uma mudança bem significativa que é para quem tem alimentando. O que é o alimentando? Aquela pessoa para quem paga uma pensão alimentícia. Que além dos dados básicos, o CPF, também vai ter que incluir outras informações. E aí eu trago aqui informação da decisão judicial ou da informação lá do registro do cartório onde houve aquele acordo para pagamento de pensão. Hoje, um dos principais itens que fazem que os contribuintes caiam em malha fina é o pagamento de pensão alimentícia. Eu, inclusive, caí em malha fina no passado por esse motivo. Comprovei tudo certo, recebi minha restituição, mas incluindo esses dados, acredito que menos pessoas cairão em malha fina. Isso é uma questão com pessoas de casa. Ah, mas eu fiz tudo certinho e caiu malha. Isso pode acontecer, né? Sim, eu sou um exemplo disso. Fiz tudo certinho e caí em malha. Assim como despesas médicas, quando a pessoa tem uma parcela relevante da sua renda de despesas médicas, é muito comum ter que apresentar os dados, as informações, comprovar que aquilo que foi declarado está correto e não tem nada de errado aí. Faz parte do serviço da Receita Federal de acompanhar, então, se os contribuintes estão declarando corretamente. Bom, então já vamos para a primeira pergunta do dia, da telespectadora Adriana, aqui de Porto Alegre. Muito bem, Adriana. Nada mudou em relação a isso. Nada mudou. Vou, então, trazer aqui como é que é a regra. Bom, a primeira cota do imposto a ser paga, que pode ser dividida em até oito cotas, o valor do imposto de renda, com valor mínimo de R$ 50,00, então em até oito cotas. A primeira é 31 de maio e vai até 30 de dezembro deste ano. Então, mensalmente vai ser pago uma parcela, um oito avos deste imposto, se tiver imposto a pagar. Quem entregar a sua declaração até 10 de maio, pode informar débito em conta, inclusive, da primeira parcela do imposto de renda. Se entregar após 10 de maio, aí a primeira cota tem que ser paga com aquele DARFzinho na instituição bancária e as demais, então, mensalmente, no final de cada mês, vai ser debitado na sua conta. Se tiver um valor a restituir, vamos lá, são cinco parcelas, são cinco restituições, cinco meses, maio, junho, julho, agosto e setembro. Então, de maio, inclusive, no maio até setembro, as pessoas terão as suas restituições. Muito bom, muito bom. Vou ter uma pergunta do Francisco, do Jardim do Salso, aqui em Porto Alegre. Quem está obrigado a entregar a declaração em 2024? Muito bem, essa é uma das principais dúvidas das pessoas. Será que eu tenho que entregar? Será que eu não tenho que entregar? De antemão, eu vou trazer aqui uma novidade lá da Receita Federal, para quem tem ali o aplicativo do Imposto de Renda, que pode baixar no seu celular, só baixar no aplicativo público, meu Imposto de Renda. Lá tem um serviço chamado Léo, que é o Leão, né? O Léo, e o Léo, ele pode auxiliar, então, a quem tiver dúvida, se precisa ou não fazer a entrega da declaração. Mas cuidado, que ele vai fazer perguntas. Se teve rendimento tributável acima de tanto, teve rendimentos isentos, teve ganho de capital, se a pessoa responder alguma pergunta errada, a resposta poderá ser errada também. Então, o Léo está lá para ajudar as pessoas. Mas vamos lá. Quem está obrigado, então, a entregar o Imposto de Renda 2024, ano base de 2023? Quem recebeu acima de R$ 30.639,90. Essa foi uma mudança decorrente do aumento do salário mínimo nacional e da regra do governo de deixar dois salários mínimos isentos. Então, quem teve rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributado exclusivamente na fonte, acima de R$ 200 mil. Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na venda de bens, imóveis e imóveis, sujeitos à incidência do imposto. Teve operações em Bolsa de Valores, com operações acima de R$ 40 mil no ano. R$ 40 mil. O aumento daqueles rendimentos isentos é R$ 200 mil, mas quem teve operação em Bolsa permaneceu R$ 40 mil. Ou teve, em algum mês, ganho com o pagamento do imposto. Também tem que fazer a entrega da declaração. Por mais que não vá pagar imposto agora na declaração, ele está obrigado a fazer a entrega. Quem teve, então, na atividade rural, emitiu lá a nota de produtor acima de R$ 153 mil, R$ 199,50. Quem quer compensar prejuízo da atividade rural referentes ao ano anterior, também tem que fazer a entrega da declaração. Quem tinha posse ou propriedade de bens, móveis ou imóveis, acima de R$ 800 mil. E vejam, é a soma dos bens e direitos, não é isolado. Ah, meu apartamento, por exemplo, não vale R$ 800 mil, mas eu tenho lá aplicações financeiras, eu tenho um automóvel. A regra diz que tem que somar todos esses bens e direitos. Passou a condição de residente no Brasil, então, uma pessoa que é de fora do Brasil, ou um brasileiro que residia fora e retornou, terá que declarar a data do retorno ao Brasil, que eu acho uma informação bem importante, que é uma mudança deste ano. E optou pela isenção, né, no ganho de capital, pela venda de bens e móveis, no qual fez ou fará aquisição em até 180 dias. Então, essas regrinhas fazem com que a pessoa seja obrigada a entregar a declaração, João. Bom, ótimos esclarecimentos, a pessoa está assistindo, está sabendo tudo de imposto de renda, já sabe se é obrigado, se não é obrigado, já está sabendo que mudou já, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, voltamos rapidinho, fique aí com a gente que já voltamos. Bom, falei que era rapidinho e já voltamos ao intervalo, lembrando você de casa, se tem alguma pergunta sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, família, imobiliário, questões tributárias, como estamos na época de imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou no nosso WhatsApp, dld51-985-946-773. E hoje estamos aqui com um especialista no tema de imposto de renda, é o contador Evanira Guiar, está aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E já vamos para a pergunta do nosso, primeira pergunta do bloco, do seu Ruberval. Ele fala o seguinte, declaro imposto de renda há 25 anos, faço 65 anos no dia 20 de março. Já aproveitamos, então, para dar os parabéns para o seu Ruberval, para o seu aniversário, desejamos muitas felicidades e gratidão pela participação, que mandou a sua pergunta aqui para o programa. E fala o seguinte, gostaria de saber se teria algum abatimento do imposto de renda, ou continua tudo do mesmo jeito. Estive encostado no INSS desde 2003. Em 2010, o INSS me aposentou por invalidez. Bom, em primeiro lugar, parabéns, senhor Ruberval, pelo seu aniversário. Primeiro, nós temos que avaliar se a sua declaração, seu rendimento, melhor dizendo, ele já é considerado um rendimento isento por moléstia grave. Se for, aí não há o que se falar, o senhor permanece lá como um rendimento isento. Se é um rendimento tributável, neste caso, os aposentados com mais de 65 anos, aposentados e pensionistas, com mais de 65 anos, a partir do mês do aniversário, ele passa a ter uma parcela desse rendimento de R$ 1.903,98, considerada isenta. Então, hipoteticamente, se o senhor tem uma renda de R$ 3.000, o senhor vai diminuir esses R$ 1.903,98, que vai ser considerado um rendimento isento. O que restar nos R$ 1.000 e pouco será considerado um rendimento tributável. Como fica abaixo do valor isento, provavelmente não pagará imposto de renda. E este valor que o senhor pagou de janeiro até 20 de março, na declaração de 25 base 24, o senhor poderá pedir a restituição. Muito bem. Temos agora aqui a pergunta da telespectadora Adriana, de Sapucaia do Sul. Quem tem renda de aluguéis deve ter algum cuidado durante o ano ou somente na época de entrega de declaração? Muito bem, Adriana. Muito obrigado pela pergunta. Tem duas situações que quem é proprietário de um imóvel, então, e tem uma renda de aluguel, tem que ter dois cuidados. Primeiro, se faz, então, alocação através de uma administradora de bens ou faz alocação para uma pessoa jurídica, para uma empresa daquele imóvel, essa pessoa jurídica, até mesmo aquela administradora, vão cuidar dessa parte aí do imposto de renda sobre aquele rendimento de aluguel. O rendimento de aluguel, quando a pessoa aloca para uma outra pessoa física, aplica a tabela do imposto de renda. Se é menos que R$ 2.112, então, está isento, não há que se falar em pagar imposto de renda ao longo do ano. Mas, digamos que seja um valor acima desse rendimento isento, a pessoa é obrigada a fazer o carnê leão e calcular o imposto de renda e fazer o recolhimento no final de cada mês. Cuidado, porque se é um rendimento de aluguel com valor alto, somam todos os aluguéis, não é individual. Se eu tenho dois, três imóveis, eu tenho que somar esses imóveis, calcular a base de cálculo, que é a soma dos valores, e aí calcular o DARF, que é o documento de arrecadação, e pagar no último dia do mês seguinte. Quem não fizer esse recolhimento desta forma, está sujeito a pagar multa e juros desde lá dos meses seguintes que deveria ter pago o seu imposto. É importante essa atenção, porque pode resultar em pagamento de multa se pagar só lá no ano seguinte. Bom, temos aqui agora uma pergunta do telespectador Paulo de Alvorada. Quem vende algum bem deve ter algum cuidado ao longo do exercício ou basta informar na declaração? Muito bem, aqui a gente está falando de venda de bens, muitas vezes com ganho de capital. Bom, em primeiro lugar, se vender um bem até R$ 35 mil é considerado bem de pequeno valor, não há que se falar em ganho de capital. Por mais que eu tenha comprado um bem por R$ 10 mil, vendido por R$ 35 mil, esses ganhos de R$ 15 mil eu informo como renda isenta, mas eu não tenho que fazer a informação de ganho de capital. Outra situação é a venda de um bem abaixo do valor da aquisição. Também não tenho que falar em ganho de capital, porque não houve. O que eu tenho que ter cuidado é de informar lá na ficha de bens e direitos, deixar o saldo zerado no final do ano e colocar a informação do nome, o CPF ou o CNPJ de quem adquiriu aquele bem, o valor que foi vendido, a data, ou seja, todas as informações, mas como foi um valor abaixo da aquisição, não teve ganho. Mas o grande cuidado é quando se tem um ganho de capital. Neste caso, por exemplo, eu tenho um imóvel de R$ 100 mil, vendi por R$ 300 mil, eu tenho que apurar lá no meu programa chamado Gcap, que é o Programa de Ganho de Capital. Esse Gcap poderá indicar um DARF, um valor a pagar sobre o ganho, ou mesmo isento. Esta declaração chamada Gcap vai ser importada e entregue para a Receita Federal, junto com a Declaração de Imposto de Renda. Bom, interessante. Bom, temos aqui uma pergunta do telespectador Fernando de Porto Alegre. Ele falou o seguinte, sou motorista de aplicativo há pouco tempo e gostaria de saber se eu tenho que me organizar dentro, o que eu tenho que me organizar dentro da lei para pagar menos imposto. Muito bem, Fernando. Os autônomos, profissionais liberais, temos aí os autônomos, eles têm que fazer, sim, o recolhimento no mês seguinte, se aplicada a tabela progressiva do Imposto de Renda sobre o seu rendimento, se tiver imposto a pagar, tem que pagar no mês seguinte. Mas os motoristas autônomos de aplicativos, que é uma categoria que cresceu muito em época de pandemia, e hoje também é muito relevante, tem duas opções para pagar, e vamos dizer assim, o valor justo. Primeiro, a legislação permite que 40% do rendimento desses profissionais seja informado como renda totalmente isenta e não tributável no Imposto de Renda. Então, digamos que você recebeu 10 desses 10, 4 é informado como rendimento isento. E os outros 6 são o rendimento tributado, que eu vou aplicar a tabela do Imposto de Renda e vou calcular, então, um DARF e vou recolher no final do mês seguinte. Alternativamente a isso, nós temos a figura do MEI, que é o Microempreendedor Individual, que mesmo que a pessoa tenha um rendimento de trabalho assalariado ou aposentadoria, ele poderá ser o MEI, Microempreendedor Individual, e ele vai recolher ali em torno de R$ 76,00 por mês, e esse rendimento do MEI, do Microempreendedor Individual, 32% é considerado rendimento isento, o que passar a isso é um rendimento tributável, então vai pagar o Imposto de Renda lá na Declaração de Ajuste Anual. Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui do telespectador Sérgio, da cidade de Eldorado do Sul. ele fala assim, quais as opções que nós, profissionais autônomos, temos para recolher menos Imposto de Renda? É o que todo mundo quer saber, né? Como pagar a forma mais justa possível. Bom, senhor Sérgio, nós temos aí, então, a figura do profissional autônomo, nós temos os profissionais liberais e os autônomos, aqueles que não são de profissões regulamentadas. Eu não sei exatamente qual é a sua situação, mas o profissional autônomo, ele tem que fazer o recolhimento do Imposto de Renda sobre o rendimento mensal no seu Carnê Leão e fazer o recolhimento no DARF no mês seguinte. Para isso, ele usa lá um aplicativo da própria Receita Federal através da sua senha gov.br e lá ele vai fazer o recolhimento. A outra situação são os profissionais liberais que usam o livro Caixa, que aí é uma forma de economia bem importante, onde ele vai deduzir tudo aquilo que é imprescindível para a sua atividade profissional, como aluguel, como telefonia, uma secretária que tenha, pagamento a conselhos de classe. Então, tudo isso vai deduzir da base de cálculo para pagar o DARFzinho no final do mês seguinte. Bom, temos a pergunta do Gabriel, também da cidade de Eldorado do Sul. Ele fala o seguinte, é o primeiro ano que faço declaração de Imposto de Renda e gostaria de saber como proceder. Quais documentos que devo obter para começar a minha declaração? Muito bem, Gabriel. E estendo aqui o meu agradecimento a todo o pessoal de Eldorado do Sul e outras cidades que não só de Porto Alegre participam aqui do programa com essas perguntas. Bom, o programa do Imposto de Renda, em primeiro lugar, ele permite que a gente faça a entrega tanto pelo meu Imposto de Renda, que é um aplicativo, quanto no ICAC da Receita Federal, que eu aconselho, inclusive, porque lá vem a declaração pré-preenchida. Vêm diversas informações, Gabriel, onde tu podes preencher aqueles dados faltantes e fazer a entrega da sua declaração. Mas também tem pelo programa direto no seu computador e ele é autoexplicativo. Vai preenchendo ficha a ficha, desde a sua identificação, rendimentos tributáveis, isentos, bens e dívidas. E o programa, então, ele vai informar quanto a pagar e a forma do pagamento, João. Bom, Ivani, também, uma outra novidade, não sei se ano passado teve, esse ano vai ter, essa questão da declaração pré-preenchida e se teve alguma mudança em relação à senha utilizada. Perfeito. Sim, essa é uma das mudanças que antes, com o nível bronze, que é aquele mais simples, a pessoa já poderia acessar lá o ECAC, que é o serviço virtual da Receita Federal, para fazer a entrega da sua declaração. Por uma questão de nível de segurança, a partir deste ano, somente com a nível prata ou ouro. Então, quem tem a senha do gov.br deve procurar aumentar o seu nível de segurança para nível prata ou ouro. Como se faz isso? Através do aplicativo, do gov.br, que é um aplicativo direto no celular, você vai solicitar o aumento do nível de segurança. Esse aumento do nível de segurança, ele vai utilizar, muitas vezes, a biometria e a imagem da face da pessoa e vai fazer um cruzamento com carteira de motorista, carteira digital ou título digital ou se a pessoa não tiver, através do aplicativo do seu banco. Então, vai uma informação lá para o banco, para o aplicativo do banco, onde a pessoa faz lá a liberação e aumenta automaticamente seu nível de segurança. Por que é importante essa segurança? Porque, realmente, a Receita Federal quer saber quem está fazendo a entrega da declaração é realmente o contribuinte, não é um terceiro que pegou lá uma senha e fez a entrega da declaração. Com isso, a pessoa vai ter acesso à declaração pré-preenchida, que eu entendo que é um excelente serviço que a Receita Federal presta aos contribuintes, porque lá vem já toda a sua parte cadastral. Se a pessoa já fez a entrega da declaração em outro ano, vai trazer todos aqueles bens que a pessoa já declarou. Por mais que neste ano esteja zerado, ela poderá desmarcar, excluir aquele bem, enfim. E todos os rendimentos em forma de pagamentos que a pessoa efetuou. E também vai ter uma vantagem na hora da restituição, porque está na fila de prioritários para ter a restituição da sua declaração de imposto de renda. Realmente é uma grande ajuda. Tu falou agora em prioritários. Tu poderia falar como é que é a ordem de prioridade, ou se teve alguma mudança do ano passado para esse, na prioridade, para obter a restituição do imposto de renda? Muito bem. Não tivemos mudanças, na verdade, mas é importante sempre ressaltar. Quem tiver 80 anos ou mais entra na lista de prioridades. Quem tem a principal fonte de renda oriunda do magistério, então professores, entram na lista de prioridades. Quem tiver 65 anos ou mais, pessoas com doença grave, moléstia grave, também entra nessa restituição. Quem fez a opção por restituir através do PIC-CPF, informando o PIC-CPF, também entra nas prioridades de restituição. Depois, os critérios de desempate, João, são pela entrega mais cedo da sua declaração. Então, quem entregar a declaração antes, vai provavelmente receber antes. sendo que os dois primeiros lotes de restituição em maio e junho ficam reservados para pessoas com mais de 80 anos, magistério, moléstia grave. Bom, Ivanino, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos e nossa gratidão pela nossa qualificada audiência. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. Bom, falei que era rapidinho e já voltamos ao intervalo. Lembrando você de casa, se tem alguma pergunta sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, direito do trabalho, previdenciário, família, imobiliário, questões tributárias, como a época, estamos na época de imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta arroba tve.com.br ou no nosso WhatsApp, dld51 985-946-773. E hoje estamos aqui com um especialista no tema de imposto de renda, é o contador Ivanira Guiar, que está aqui respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. E já vamos para a pergunta do nosso primeira pergunta do bloco, do seu Ruberval. Ele fala o seguinte, declaro imposto de renda há 25 anos, faço 65 anos no dia 20 de março. Já aproveitamos, então, para dar uns parabéns para o seu Ruberval, para o seu aniversário, desejamos muitas felicidades e gratidão pela participação que mandou sua pergunta aqui para o programa. E fala o seguinte, gostaria de saber se teria algum abatimento do imposto de renda ou continua tudo do mesmo jeito. Estive encostado no INSS desde 2003. Em 2010, o INSS me aposentou por invalidez. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Sr. Ruberval, pelo seu aniversário. Primeiro, nós temos que avaliar se a sua declaração, seu rendimento, melhor dizendo, ele já é considerado um rendimento isento por moléstia grave. Se for, aí não há que se falar, o senhor permanece lá como um rendimento isento. Se é um rendimento tributável, neste caso, os aposentados com mais de 65 anos, aposentados e pensionistas, com mais de 65 anos, a partir do mês do aniversário, ele passa a ter uma parcela desse rendimento de R$ 1.903,98, considerada isenta. Então, hipoteticamente, se o senhor tem uma renda de R$ 3.000, o senhor vai diminuir esses R$ 1.903,98, que vai ser considerado no rendimento isento, o que restar nos R$ 1.000 e pouco será considerado um rendimento tributável. Como fica abaixo do valor isento, provavelmente não pagará imposto de renda. E este valor que o senhor pagou de janeiro até 20 de março, na declaração de 25 base 24, o senhor poderá então pedir a restituição. Muito bem. Temos agora aqui a pergunta da telespectadora Adriana de Sapucaia do Sul. Quem tem renda de aluguéis deve ter algum cuidado durante o ano ou somente na época de entrega de declaração? Muito bem, Adriana. Muito obrigado pela pergunta. Tem duas situações que quem é proprietário de um imóvel e tem uma renda de aluguel tem que ter dois cuidados. Primeiro, se faz, então, alocação através de uma administradora de bens ou faz alocação para uma pessoa jurídica, para uma empresa daquele imóvel, essa pessoa jurídica, até mesmo aquela administradora vão cuidar dessa parte do imposto de renda sobre aquele rendimento de aluguel. O rendimento de aluguel, quando a pessoa loca para uma outra pessoa física, aplica a tabela do imposto de renda. Se é menos que 2.112 reais, então está isento, não há que se falar em pagar imposto de renda ao longo do ano. Mas digamos que seja um valor acima desse rendimento exento, a pessoa é obrigada a fazer o carnê leão e calcular o imposto de renda e fazer o recolhimento no final de cada mês. Cuidado, porque se é um rendimento de aluguel com valor alto, somam todos os aluguéis, não é individual. Se eu tenho 2, 3 imóveis, eu tenho que somar esses imóveis, calcular a base de cálculo, que é a soma dos valores, e aí calcular o DARF, que é o documento de arrecadação e pagar no último dia do mês seguinte. Quem não fizer esse recolhimento desta forma, está sujeito a pagar multa e juros desde lá dos meses seguintes que deveria ter pago o seu imposto. É importante essa atenção, porque pode resultar em pagamento de multa se pagar só lá no ano seguinte. Bom, temos aqui agora uma pergunta do telespectador Paulo de Alvorada. Quem vende algum bem deve ter algum cuidado ao longo do exercício ou basta informar na declaração? Muito bem, aqui a gente está falando de venda de bens muitas vezes com ganho de capital. Bom, em primeiro lugar, se vender um bem até R$ 35 mil é considerado bem de pequeno valor, não há que se falar em ganho de capital. Por mais que eu tenha comprado um bem por R$ 10 mil vendido por R$ 35 mil, esses ganhos de R$ 15 mil eu informo como renda isenta, mas eu não tenho que fazer a informação de ganho de capital. Outra situação é a venda de um bem abaixo do valor da aquisição. Também não tenho que falar em ganho de capital porque não houve. O que eu tenho que ter cuidado é de informar lá na ficha de bens e direitos, deixar o saldo zerado no final do ano e colocar a informação do nome, o CPF ou CNPJ de quem adquiriu aquele bem, o valor que foi vendido, a data, ou seja, todas as informações, mas como foi um valor abaixo da aquisição, não teve ganho. Mas o grande cuidado é quando se tem um ganho de capital. Neste caso, por exemplo, eu tenho um imóvel de R$ 100 mil, vendi por R$ 300 mil, eu tenho que apurar lá no meu programa chamado Gcap, que é o programa de ganho de capital. Esse Gcap, ele poderá indicar um DARF, um valor a pagar sobre o ganho ou mesmo isento. esta declaração chamada Gcap, ela vai ser importada e entregue para a Receita Federal junto com a declaração de Imposto de Renda. Bom, interessante. Bom, temos aqui uma pergunta do telespectador Fernando de Porto Alegre. Ele falou o seguinte, sou motorista de aplicativo há pouco tempo e gostaria de saber se eu tenho que me organizar dentro da lei para pagar menos imposto. Muito bem, Fernando. os autônomos, profissionais liberais, temos aí os autônomos, eles têm que fazer sim o recolhimento no mês seguinte, se aplicada a tabela progressiva do Imposto de Renda sobre o seu rendimento, se tiver imposto a pagar, tem que pagar no mês seguinte. Mas os motoristas autônomos de aplicativos, que é uma categoria que cresceu muito na época de pandemia e hoje também é muito relevante, tem duas opções para pagar, vamos dizer assim, o valor justo. Primeiro, a legislação permite que 40% do rendimento desses profissionais seja informado como renda totalmente isenta e não tributável no Imposto de Renda. Então, digamos que você recebeu 10 desses 10, 4 é informado como rendimento isento e os outros 6 são o rendimento tributado que eu vou aplicar a tabela do Imposto de Renda e vou calcular, então, um DARF e vou recolher no final do mês seguinte. Alternativamente a isso, nós temos a figura do MEI, que é o Microempreendedor Individual, que mesmo que a pessoa tenha um rendimento de trabalho assalariado ou aposentadoria, ele poderá ser o MEI, Microempreendedor Individual, e ele vai recolher em torno de R$ 76,00 por mês e esse rendimento do MEI, do Microempreendedor Individual, 32% é considerado rendimento isento, o que passar a isso é um rendimento tributável, então vai pagar o Imposto de Renda lá na Declaração de Ajuste Anual. Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui do telespectador Sérgio, da cidade de Eldorado do Sul. Ele fala assim, quais as opções que nós, profissionais autônomos, temos para recolher menos Imposto de Renda? É o que todo mundo quer saber, né? Como pagar a forma mais justa possível. Bom, senhor Sérgio, nós temos aí, então, a figura do profissional autônomo, nós temos profissionais liberais e os autônomos, aqueles que não são de profissões regulamentadas. Eu não sei exatamente qual é a sua situação, mas o profissional autônomo, ele tem que fazer o recolhimento do Imposto de Renda sobre o rendimento mensal no seu Carnê Leão e fazer o recolhimento no DARF no mês seguinte. Para isso, ele usa lá um aplicativo da própria Receita Federal através da sua senha gov.br e lá ele vai fazer o recolhimento. A outra situação são os profissionais liberais que usam o livro Caixa, que aí é uma forma de economia bem importante, onde ele vai deduzir tudo aquilo que é imprescindível para a sua atividade profissional, como aluguel, como telefonia, uma secretária que tenha, pagamento a conselhos de classe. Então, tudo isso vai deduzir da base de cálculo para pagar o DARFzinho no final do mês seguinte. Bom, temos a pergunta do Gabriel, também da cidade de Eldorado do Sul. Ele fala o seguinte, é o primeiro ano que faço declaração de imposto de renda e gostaria de saber como proceder. Quais documentos que devo obter para começar a minha declaração? Muito bem, Gabriel. E estendo aqui o meu agradecimento a todo o pessoal de Eldorado do Sul e outras cidades que não só de Porto Alegre participam aqui do programa com essas perguntas. Bom, o programa do imposto de renda, em primeiro lugar, ele permite que a gente faça a entrega tanto pelo meu imposto de renda, que é um aplicativo, quanto no ICAC da Receita Federal, que eu aconselho, inclusive, porque lá vem a declaração pré-preenchida e vem diversas informações, Gabriel, onde tu podes preencher aqueles dados faltantes e fazer a entrega da sua declaração, mas também tem pelo programa direto no seu computador e ele é autoexplicativo, vai preenchendo ficha a ficha desde a sua identificação, rendimentos tributáveis, isentos, bens e dívidas e o programa, então, ele vai informar quanto a pagar e a forma do pagamento, João. Bom, Evani, também, uma outra, não sei se ano passado teve, esse ano vai ter, essa questão da declaração pré-preenchida e se teve alguma mudança em relação à senha utilizada. perfeita, sim, essa é uma das mudanças que antes, com o nível bronze, que é aquele mais simples, a pessoa já poderia acessar lá o ECAC, que é o serviço virtual da Receita Federal, para fazer a entrega da sua declaração. Por uma questão de nível de segurança, a partir deste ano, somente com a nível prata ou ouro. Então, quem tem a senha do gov.br deve procurar aumentar o seu nível de segurança para nível prata ou ouro. Como se faz isso? Através do aplicativo, do gov.br, que é um aplicativo direto no celular, você vai solicitar o aumento do nível de segurança. Esse aumento do nível de segurança, ele vai utilizar muitas vezes a biometria e a imagem da face da pessoa e vai fazer um cruzamento com carteira de motorista, carteira digital ou título digital ou se a pessoa não tiver, através do aplicativo do seu banco. Então, vai uma informação lá para o banco, para o aplicativo do banco, onde a pessoa faz lá a liberação e aumenta automaticamente seu nível de segurança. Por que é importante essa segurança? Porque realmente a Receita Federal quer saber quem está fazendo a entrega da declaração é realmente o contribuinte, não é um terceiro que pegou lá uma senha e fez a entrega da declaração. Com isso, a pessoa vai ter acesso à declaração pré-preenchida, que eu entendo que é um excelente serviço que a Receita Federal presta aos contribuintes, porque lá vem já toda a sua parte cadastral, se a pessoa já fez a entrega da declaração em outro ano, vai trazer todos aqueles bens que a pessoa já declarou, por mais que neste ano esteja zerado, ela poderá desmarcar, excluir aquele bem, enfim, e todos os rendimentos em forma de pagamentos que a pessoa efetuou e também vai ter uma vantagem na hora da restituição, porque está na fila de prioritários para ter a restituição da sua declaração de imposto de renda. Realmente é uma grande ajuda. Tu falou agora em prioritários, tu poderia falar como é que está, como é que é a ordem de prioridade, se teve alguma mudança do ano passado para esse, na prioridade para obter a restituição do imposto de renda? Muito bem, não tivemos mudanças, na verdade, mas é importante sempre ressaltar. Quem tiver 80 anos ou mais, entra na lista de prioridades, quem tem a principal fonte de renda oriunda do magistério, então professores entram na lista de prioridades, quem tiver 65 anos ou mais, pessoas com doença grave, moléstia grave, também entra nessa restituição, quem fez a opção por restituir através do PIC-CPF, informando o PIC-CPF também entra nas prioridades de restituição, depois os critérios de desempate, João, são pela entrega mais cedo da sua declaração, então quem entregar a declaração antes, vai provavelmente receber antes, sendo que os dois primeiros lotes de restituição em maio e junho ficam reservados para pessoas com mais de 80 anos, magistério, moléstia grave. Bom, Ivanir, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos e nossa gratidão pela nossa qualificada audiência. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.